A gente começa falando da Polícia Civil que realizou hoje mais uma etapa da Operação Sete Capitães que investiga uma organização criminosa especializada no furto de petróleo no norte do estado. A quadrilha atuava em Macaé, Kissamã e Carapebus. Um suspeito foi preso em casa, em Carapebus, durante a Operação Sete Capitães. Outros dois homens foram presos em Macaé. Um deles foi encontrado na saída do trabalho, em um posto de combustíveis. Segundo as investigações, os dois eram vigilantes de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Transpetro, empresa de logística da Petrobras. Eles tinham a função de cuidar dos dutos, de tomar conta dos dutos. E eles acabaram se envolvendo na questão da subtração, recebendo lá uma participação nos furtos que eram praticados. A Polícia Civil prendeu também um policial militar em Campos dos Goitacazes. Ele é lotado no 32º Batalhão da PM, em Macaé, e foi encontrado em casa. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar na cidade para prestar depoimento. Mas o sargento da PM preferiu permanecer em silêncio. Depois foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, na capital. O sargento seria responsável por passar informações à quadrilha. Em Cabo Frio, um dos homens suspeitos de liderar a organização criminosa, conhecido como Pernambuco, também foi detido. E a função dele era preparar a derivação clandestina, ou seja, preparar o duto para a subtração. A investigação é realizada há 10 meses. A quadrilha, com base no Rio de Janeiro, tinha forte atuação em Macaé, Carapebus e Quissamã. Nesta fase da Operação Sete Capitães, foram expedidos 7 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. 25 equipes participaram da ação, que foi realizada também em Búzios e Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, na Baixada Litorânea e no estado do Paraná. Em outubro, a Polícia Civil prendeu em flagrante 11 suspeitos de integrar a quadrilha. Eles foram encontrados em Quissamã. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa perfurava os dutos e furtava, em média, 1.500 litros de petróleo e derivados por semana. O material era transportado em caminhões de grande porte, com capacidade para armazenamento de 50 mil litros. Tudo era levado para uma empresa no Paraná, que receptava o petróleo e realizava o refino. Os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, a DDSD, na cidade da polícia. Eles vão responder por furto qualificado, vão responder por organização criminosa, vão responder por crime contra o meio ambiente e por crime contra a ordem econômica.